Opa você! Opa você! Opa você! Opa você! Opa você! Caramba! Opa você! Opa você! Iiii! Seu rosto que era um tubarão assim! É um filhote de tubarão assim! Ah tu tá molhado dois burros! Uhuuu! Chega menino! Opa você! Opa pappe squid apoiu! Opa pe trajeto! Uiii! Não sabia simpática mais até ali e entende? Opa! É isso aí... Chega, Chega! Opa pe trajeto afterwards! Opa re матdo! Feche aqui menino... Chega menino, checa menino! Ai, não toque